A gravidão que você me fez, isso não se faz, porém me grata uma só outra vez, porque assim te quero cada vez mais. Não acredito que o seu desprezo seja a verdade, seu coração já tem que viver, você machuca, mas tem que exaltar. Ai, moça delicada, minha namorada, você tem que ser. Ai, moça caprichosa, não seja orgulhosa e pegue na perna pra descrever. Ai, moça caprichosa, não se faz, porém, não se faz, porém. A gravidão que você me fez, isso não se faz, porém me grata uma só outra vez, porque assim te quero cada vez mais. Não acredito que o seu desprezo seja a verdade, seu coração já tem que viver, você machuca, mas tem saudade. Ai, moça delicada, minha namorada, você tem que ser. Ai, moça caprichosa, não seja orgulhosa e pegue na perna pra descrever. Cadê o barulho? Muito bem!